Vambora! Pelo jeito vai chegar só de manhã mesmo! É ótimo! É a live do Phenom! Dura sete, nove horas! A última foi quase dez horas! Não é a live não! Não é a live não! Não é a live! É um filme! Nem filme dura dez horas! Qualquer dia desse eu vou pegar meio dia e vou terminar no outro dia meio dia! É louco! Mulher vai te dançar! Vou ligar e ver! Ver brasileiro e ver estrangeiro! De dia e ver o Brasil! De noite e ver outros estrangeiros! Tava eu e o Phenom! Cuidando a live no notebook! Pequinha que entrava! E jogando com o Phenom GTA V! Teve gente da Arábia Saudita! Coreia! Japão! Iugoslávia! Até aquele Cazaquistão! Teve gente que entrou! Iugoslávia! Cazaquistão! Irã! Iraque! Você até é louco! Daqui a pouco aparece os caras do... Daqui a pouco aparece os caras do... Do... Me bateu! Eu não bati cara! Tô andando de boa aqui! Também não! Tô andando de boa aqui! Também não! Tô andando de boa! Na esquerda pra direita aqui! No final é... É Marcos! Tem uma rotatória aqui! Não! Tô andando de boa! É uma rotatória! Faz oito voltas na rotatória e depois você abre os olhos! É... É... Não! Depois você dá... Dê o reto! Ó... Chegando a rotatória você dá oito voltas e abre os olhos! E... 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 E depois... E depois dá o reto! Pensou mano? Fazer o cara dar oito voltas no bagulho! E depois faz ele com essa reunião! Mas agora tá com problema em GTA, fazia mais com GTA igual fazia, aqui da madrugada, com GG, todo mundo pede, querendo o GG, faz com o GG, o GG intermogar mais. Ah, Fennon, depois que eu falo no meu computador, eu não consigo mais entrar no GTA V, cara. Então, deu com mal, igual a outra coisa, não cai ele, que aí funciona. Olha, eu tenho uma alternativa pra arrumar o problema do Goulart, já que o Fennon tá com duas placas de vídeo. Manda uma pro Goulart, tá? Manda um problema não, eu tenho que cair, peraí. Vai não, eu tenho que cair. Então, é memória, então, tem 20GB de memória, você só vai usar 1GB de memória no vídeo mesmo, pega os 2GB de vídeo que tem na placa de vídeo e coloca no... E pronto, minha memória, pronto. Tô com o Goulart. Vê aonde, tu vai conseguir fazer isso. A minha memória é a tua placa de vídeo mais forte que a minha memória. A memória é da memória, entendeu? O que é aquilo? Nossa, não sei. O que é o que eu fiz? Não fiz nada, tá com a minha memória aqui. O que é 27? O que é 27? A gente chama Lugart. O que é 27? A gente chama? Tem 23. Tem um cara pra te ver. Tem um cara aqui que tá vendendo um T500 RS. 10 com 4 Eu e volta com 2,5 Ele tá dando Agora só o P500 Perfeito Perata 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 Eu vou fazer uma pergunta simples Gularte não está mais na frente Cadê o Gularte? Lá está... Não! A gente saiu louco! Aqui já! Vou atrás! Vou atrás de uma coisa! Tô louco! Eu tô vendo! Sai de uma casa para o João Alto! Ele tá me tendo... Pera aqui, mano! Vai lá! Pra onde? Vira um reto! Vira um reto! Vira um reto! Vira um reto! É virar pra... Pra Calais! Porque o Matheus vai entregar pra ele! Calais é o... É o Coisa! É o Dovo! É o Dovo! Ah! O Dovo! Tá! Então a gente vai pra Calais! Pra o Dovo! Agora que vocês falam! Calais! Que nasceu a... Oi! 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 É o Dovo! Tá! Ah! Você tá de bem poder, cara! Eu coloco a Lais, cara! Que de mal! Eu acho isso! Cara! Eu coloco a Lais! Tá desistindo! Tá pegando aí! Tá pegando aí dentro! Porque eu tô precisando de dinheiro! Tá! Aqui! Ninguém vai entregar em Calais! Então? É o dovo! Posso ser colocar a Lais, cara! Não! Eu vou virar em Calais! Calais é o outro! A primeira rotatória que eu nem queria pegar aqui o negócio! Poxa! Amor! O Cadê? Tô! O Caralho! Torque dois dele! Talvez um Trump obter 14 também! Caralho! O Gigi voltou, e agora? O Gigi voltou, e agora? O Gigi voltou pra lá Ah, não sei se não era em cadeira, né, cara Se você quiser aqui, o Gigi voltou O Gigi voltou, e agora? E eu voltei Comeu? Mas não me viu, e eu saio E beleza Mas então, aí eu falei pro Cri, vai na frente A corrada aqui é do outro, então E o que quer fazer? Pode, né? Vocês tem certeza que não é muito genérico? Eu acho que não é muito genérico Eu acho que não é muito genérico Tá sério, é uma É uma cidade que foi genérico Vem no meio da cidade Tá certo Meu GPS é um arco muito lindo Tá certo Agora eu acho que o seu GPS é aquele do Iphone, velho, que ensina você Em um lugar errado e te joga lá no meio do rio Acho que vai ter um O trem Ele vai pegar o trem Mas tu vai passar lá, né? É, irmão, só vou te falar uma parada, né? Irmão Puta muito, velho Isso que eu estou gastando aqui Vou botar na tua foda Rolou Rolou Papel Nossa Não adianta falar que vai cabudar e tudo Não, porque eu vou botar na tua foda Não, porque você pegou o lado errado ainda Não, cara Eu entrei em calais Aí o outro lado É que não é que não Vai direto Vai direto aqui Ou você desligou depois desse diálogo Vai sentir no calais Tudo é rápido É, quando chegar em calais Você pega a próxima direita Virando em cima do Veneza Se você chegar em Veneza Você vira a esquerda A terceira direita E a quinta, quarta, esquerda, direita Você vira sentido Milano Aí você chega Vão lhe ver todo Oh Não, tudo é Tá tudo rápido Tem que virar para o lugar nenhum Tá no lugar É, é, é É, é, é É, é É, é, é É, é, é É, é Tudo é Tudo é Tudo é Tudo é O, 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 o Mercedes aqui tá, tá mais bonito Que ele não liga É, é, é É, é É, é A parte é quem é, viu É, é A cidade está estudando Alguém responde qual cidade vocês estão indo? É, lá É O, o, o E logo proveno ali Não sei se desiste Desiste, cara Vocês vão? Tudo, tudo, tudo É o que me diz aqui Que que é esse aqui? Meu Deus É eu, cara Eu vou entrar aqui Que atravessante Tudo bem Pode diminuir a velocidade Pode, pode Pasa, tu a carana É, diga-se Tá, tá Vá de pão aqui Poder, dê pão aqui Poder, dê pão aqui Poder, dê pão aqui Tão, dê pão aqui Tão aqui, tem falir, e a tua grande Tão aqui Tão aqui Tão aqui Tá bom Vai ser uma vez Ficou muito O problema, cara, é a escandinave Aí pra fazer o save, tem que tirar a escandinave É pra ir pra Dove, né? Confirma Isso Vamos lá, vou pra Dove O que você quiser fazer na rádio Vou falar Mãe, tô na TV Não, não É, pela média É, pela média Ai, também Sobe, sobe, teste Sobe, bote, bote Vamos ver que vai Pra onde que vai aqui? Fiquei fingindo Então é aqui, o outro passou direto E aí Vai direto Põe Dove já É 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 Se eu sair, eu não tenho problema, eu não entendo. Se eu fizer, eu posso ter a sua pergunta. Fênus, está aqui agora. Fênus, está aqui agora. Fênus. Fênus, não tem nada. Fênus, não tem nada. Fênus, está aqui. Fênus, está aqui. É. Já te deparou com um nível de resolução? Não. Defina a resolução do vídeo para 804,480. A resolução atual é 640,360. E é menor do que esperado em nenhum vídeo será transmitido. É, tu tem que mexer errado, senão não está tendo a mexer mesmo não. Quando está? É. Tem que mexer no YouTube. Tá. Ah, se tu não mudar, eu tenho transmitido mesmo não. Mas tu vai fazer como em todos os treinos de tempo. Conta, eu fiz transmitindo um, mas jogando em três. Meiois, não é mais... Obrigado. Eu pegoi de geração. Isto é um teste de novo. É. Bem, mas tem um teste de novo. Não. Como as pimentas do meu caso? É, o que você não vai comprar? O que é outro canal. Eu vou tomar uma chance com você. Ok. E eu vou pegar uma chuga. Ai-Mai É esta ai Eu até tinha feito uma skin pra ti É o equilíbrio Lá vai para a polícia Tu encontrou só suave? Estou aqui Não Eu peguei lá No domínio Ai, épalão Achei que ele Entrou no negócio lá Com o ponto E eles da manhã Tem que poder Há que eles se caminhem ali Igualzinho Igualzinho Cara, eu não sei onde tu mexe no Knot Speed pra deixar a resolução maior, cara. Sim, vai deixar mais bonito. Vai ter que ver. Ah, perceba pro salvo, pro começo e pro final. Tá, acho que... Que isso dois aqui? Ah, tá feito. Tá fácil, você dentro ainda? Tô fazendo. Tô fazendo, não sei. Vou te transmitir. Isso não dá. Ó o outro, ó o outro, ó. Ó, ó. Ah, bateu. Ah não, passou por cima. Ih, aqui ficou me engano. Depois passou por dentro da minha cadeia. Quase. É que agora eu vou passar por dentro da sua cadeia. Opa, aqui é mão errada. Não tô vendo nada. Certo. Aqui está lá. Vai na parte da minha cadeia. Certo. Tá, não errado. Só faze por outra. Tá bom, não tá. Tá, não tá. Vai lá, vai no carro. Vai pra trás ou vai na parte. A gente vai trabalhar, a gente vai pegar uma ferra. Pode fazer. Uma manchinha pra dois. Marca uma hora aí, bota um fio, a gente vai pegar uma ferra. A torna vai vir aí. Aí eu, aí eu, dá pra fazer uma parada maneira, hein, cara. Se você quiser, entendeu? Tá pra você... Ou você me passa a tua tela, ou eu passo a minha tela, aberto? Os dois passaram. Os dois passaram. Você faz a tua live, tipo assim, vai ficar um quadradinho, tipo uma webcam, com a minha live na tua live. E na minha live vai ficar a tua live na minha live. Fica maneiro pra caramba. Mano, deixa eu ligar esse farol que vai dar merda, viu? Eu acho que pode ser um bom bom então. Eu já vou falar assim. Cara... Eu geralmente, tipo, a gente fica boa somente da manhã. Então, de tarde. A gente tá jogando dois. De tarde, vai lá. Não, sai de noite. Três. É, por aí também. Quanto dois. Um. 100. 1. 1. 1. 1. Beleza. Ai, Jesus Espera aí, brother Eu só vou ver que ele está aqui Estou covidando 5K Ele tá bombado Achei Vou ficar meio bocado É um ataque que a gente invadia, pô, minha garrafa. Olha lá, só que perdi a garrafa, não é? Vou agarrar. Mas qual que é a pintura? Esse, tem um papo que a gente até começar a partir de uma pintura. Não tá muito grande, velho. Que graça, velho. Pode definir o seio. Vai no seio, vai no seio que pega essa carga, esse caminhão, não sei o que. Ou se fizer tudo, passa um pouquinho. Vai, vou ter um pouquinho. Vai, vou ter um pouquinho. Vai, vou ter um pouquinho para as peixas. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tudo se faz pelo... Tudo se faz pelo YouTube. Tá. Eu não gosto do Felipe. Felipe? Apesar de ser. É, eu digo que é bom também. Mas, tipo assim, pelo YouTube também é bom que grave com internet fraca, consegue jogar resolução, etc, então... Vai, vai. Vai, vai. Vai. O que é quem está fazendo, eu acho que não tem tantas opções, igual tem no livro. Menos fracos, eu acho que isso. Alguém não tem nada, né? Estou mostrando tudo live agora. Eu acho que aconteceu a parte live bem fácil. Estou muito assim. Estou muito chegando. Bom dia, pessoal. Aqui é... Fácil. Estou me falando? Fácil na manajada. Fácil na manajada. Vai aqui, rá. Fácil na manajada. Vem aqui, rá. Eu vou pegar mais ríos. Vamos pegar mais pela... Olha o outro, vamos pegar a malha. Fácil na manajada. Vocês esperaram que eu tinha abastecer aqui. Será bem criado. Bem pra... Tá louco indo aqui na piscina Beleza Outra marcha É, eu não saí Vou pegar Vou pegar Louco Ó o seno Amém Puta louco, você tem que bater É, eu não saí É, eu não saí É, eu não saí Quem vai entrar nas duas cidades de cima Londo Folkstone A boleta Londo Florent Londo Florent Prisma Bom Estamos aí todos ao vivo Fala galera Conta um por um aí Vamos aí pelo Feno Fala galera A conta cash Opa Bom dia galera Fala galera Bom dia Fala bonas Bom dia Bom dia Pronti esse rolinho aqui pra começar mais um comboio Como que não vem agora com a galera aí O KSPX Fala galera Bom dia Bom dia Bom Vou passar aqui o link da live aí no No KSPX aí ó Pra quem quiser Pra quem quiser compartilhar bem Pra gente assistir a live Espero que poder aí O Frank, eu cancelei a carga Ela tá quase 74% de dano Não dá não 74% de dano Não dá não Aham Acho que aquela vez que deu lag lá O meu caminhão apareceu capotado Tô do lado aqui do melhor motorista da empresa Tá no meu lado? Não não Do lado do Feno Não é motorista Aquele que tipo Não leva o caminhão como empresa Eu não sou motorista É esse aí 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 Bota assim pra mostrar a taxa de FPS Temperatura tudo mesmo fazendo live Eu coloco pra ver FPS cara Se vocês viram FPS baixo A pessoa reclama que tá com lag Às vezes é a FPS do jogo entendeu Não é FPS do Do Da live Não tá travando a live É do jogo Não, não Não Tá usando Mas ficou ruim aí Não, não Você tá usando o Rivantane? Isso Rivantane? Não, eu tô dando MC After Banner Isso Mas Mas não tá dando opção de FPS Tá Último Última numeração aí FPS Eu tô com 5 FPS Porque eu tô com o aerotrunk minimizado Entendeu? Tá transmitido o aerotrunk Mas aqui eu tô mexendo na página da web Isso tá dando certo É engraçado Vai engraçado Aqui na frente fica escrito no FPS É, eu tirei Eu tirei a situação É o último nível Entendeu? Eu vou clicar aqui no FPS Vou aumentar o FPS Ó Vai ficar com 29 Daqui a pouco aparecer na live aí Só tu dar uma olhadinha Vou movimentar aqui Senão o cara vai cair Tem uns 10 segundos aqui Vai aparecer aqui a pouco aí 7.5 Tá, troca lá que a pouco aí Tá 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 Tchau Então só teste, ontem eu fiz com 60, hoje em 480, depois eu estou comentando, entendeu? Só pegar aqui o meu celular, eu vou colocar o webcam aqui, se dá pra volta. Tarkenski, rodéfico, bugado. Tarkenski rodéfico, meu querido. Tarkenski rodéfico, tá bugado. Tô parecendo uma traquina. Tô louco. Tira uma foto aí. Tira um foto aí, tira. A do Bonas tava bugada pra mim, agora a minha tá bugada. Ah, beleza. A do Tenho nunca bugou. A do Tenho nunca bugou. Qual o caminhão que eu tô comendo? Travesso. Qual? Travesso. Ah, o Travesso tem comigo também. Nevesseite. Scanner. Vou, vou. Negócio do Travesso é em outro grupo. Ah, é. Beleza, eu pensei exato. Nossa senhora, o cara pegou. Ele pegou uma parte de riso ali daqui. Ai, cara. Caralho, meu Deus. A taxa de... Fatal ali. Bom, depois que ele perdeu a rodinha dele, né? Da mesa. Na mesa. A mesa. Tô com rodinha na mão, né? Caralho. 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 Ok galera. E aí, já escolheu que cargar já, pô, a gente vai. Eu vou entregar daqui 100 mil no rio. Há 1,9 mil no rio. Então acho que eu que pulo. É, eu faltou 325 mil. Eu vou entregar em... O que é 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 que eu que é que é. Em Cambridge, de 190KM, de 3 horas e 4 minutos. Com temperatura de 20 graus. 20 graus. Essa é 9. 20 graus. 20 graus é o nome desse. Tô louco. 20 graus. Foi o Matheus que caiu. Não, foi o Matheus que caiu. Matheus que caiu. Vamos pegar aqui. Eu fiz o seguinte. Vou pegar uma carga. Mas vocês vão subir? Vamos lá. Grand KM. Vai ter Grand KM. A gente quer 190KM. Depois a gente vai pra Birmingham. Acho que é. E vamos subindo aí. Eu queria as Grand KM aqui. De preferência pra... Pra... Inglaterra. A câmera. Agora que puder que eu consiga ir lá e vem me falar como é que tá aí a transmissão aí. Isso já tá aparecendo a minha bicainzinha aí. Tá, tá aparecendo ela. Qual que é a cidade? E aumentar é um pouquinho, cara. Olha... O que eu queria? Sim. Entendou? Tanto? Nice. Isso. Olha. Pode ela esticar um pouquinho pra madera. Prime. Pro liquid na sala. Pro liquid na sala. Beleza. Pro liquid na sala. Abaixa aqui no capim. Com dobrar. Sim. Pro liquid na sala. Subindo aqui. direito em cima da 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 ela é que a opção para tu poder abrir maior melhor sem questão de tal eu só no terra por ele e foi demais Ah